Do agro vem o alimento, fibras e energia. A agroeconomia movimenta nosso abastecimento e as exportações brasileiras. Só no Brasil são mais de 19 milhões de trabalhadores no agronegócio. Os produtores rurais que cultivam, colhem, cuidam dos animais, também investem em pesquisa e tecnologia, valorizam soluções inovadoras, hábitos sustentáveis e produzem com mais eficiência. E dentro desta cadeia produtiva estão os distribuidores de insumos agropecuários. Eles são o elo entre a indústria e o agricultor. São centenas de empresas que distribuem muito mais do que insumos essenciais ao campo. O distribuidor é o elo que fortalece o agronegócio. É o parceiro que todos os dias está ao lado do agricultor, levando tecnologia, conhecimento e inovação. A ANDAV, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, desde 1990, fortalece a distribuição de insumos e oferece subsídios para o desenvolvimento do setor. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo vêm por meio do distribuidor brasileiro. São eles que contribuem para que o Brasil se mantenha como um dos maiores produtores mundiais de alimentos. O agro está em tudo. E onde tem agro, haverá sempre um distribuidor de insumos ao seu lado. ANDAV, a força que une a distribuição.